Bom, já cheguei aqui no aeroporto de Viracorpos, Campinas, estou indo pra Curitiba gravar com o puro osso. E vamos ver se eu consigo, se a internet do hotel lá for boa, eu vou ver se eu consigo colocar no ar hoje mesmo. Estou atravessando um pico, tipo, não sei se pode. Mas é isso aí, vou fazer check-in e... Bate Curitiba! Senhores passageiros, bom dia! Sejam bem-vindos a bordo do voo 1, 366, com destino a Curitiba. Música Acabei de chegar aqui no aeroporto, aqui em Curitiba. Fui recepcionado por muitos fãs, como vocês podem ver. Muito fãs, foi pra todo lado aqui hoje. A gente vai pegar um táxi, vou pro hotel. E já vamos gravar já. Vamos procurar um táxi. Espero que tenha Uber em Curitiba. Fome do caralho! O tamanho dessa cama, velho! Acabei oito aqui. Vou tomar um banho, achar um lugar pra almoçar. E vou dar um toque no puro osso já. A gente vai gravar umas três, são uma e meia agora. Agora temos que tomar um banho, almoçar. E acho que tirar uma pestaninha não era tempo. Mas tá bom. Bom, cheguei aqui no hotel agora. Comi no Mercador Municipal. Agora vou tomar um banho, dar uma deitada. E ver se eu consigo carregar no celular, cara. Porque as tomadas do hotel são todas de furinho, tá ligado? E a minha tomada do carregador do celular é de cortinha, assim. E não tem, não tem adaptador, não tem nada. E eu não sei o que eu vou fazer pra carregar. Ah, na televisão dá pra carregar, boa. Porque minha namorada já tá puta que eu não respondo ela. Porque eu não consigo carregar o celular, velho. Que eu vou fazer. Bom, tomar um banho aqui, dar uma dormidinha e partir gravar com o puro osso. Quanto tempo teu canal tem já? Passou em Março. Oito meses, acho. Oito meses. Cara, eu tô gostando, tá indo bem, tá indo bem. Comecei do zero, tá ligado? Quantos vídeos por semana você posta? Mas essa semana eu postei dois. É o mínimo número. É uma semana que bombou. Essa eu vou fazer três também. Eu fiz um vlog pedindo minha namorada em namoro. A minha menina eu tava ficando em namoro, tá ligado? Eu vivendo a primeira cidade, conheci meus pais. Na volta eu parei no meio da estrada, assim, desci do carro. Você gravou? Gravando, assim. Quer namorar comigo? Que genial, velho. A galera tinha que ia botar uma flor, tá ligado? Explodir o coração, com mágica e tal. Esqueci de fazer mágica, não. Tava nervoso. É, mas todo mundo esperava isso. Você fez uma coisa que ninguém esperava. Ficou da hora, a galera curtiu e tal. E a gente acabou de gravar o primeiro vídeo. A gente gravou pro meu canal aqui agora. Deixa eu terminar o meu chope aqui. A gente acabou de gravar pro meu canal, a câmera tá aqui. A nossa amiga do chope Brama tá aqui, Brama paga nós. E a gente vai gravar agora um trechinho pro canal, que vai entrar no canal do Puro Osso também. E depois vocês vão conferir lá. Prepara que esse vídeo ficou do caralho, uma mágica muito da hora. Que eu estou até agora me perguntando o que aconteceu. Eu queria que ele fizesse uma mágica. Foi com isso daqui, ó. Agora que esse copo tivesse vazio, ele fizesse pra mim. E a gente ia ficar rico. Obrigado. Valeu, galera. Valeu. Não, eu desacreditei agora. A gente começou a conversar com duas meninas que vieram perguntar o porquê da câmera aqui. E eu fiz uma mágica pra elas. É tudo de brincadeira isso. É absurdo, gente. Elas querem bater no Felipe, velho. Ele é um alienígena, ele é um alienígena. Eu acabei de encontrar um monstro aqui nesse show. E aí galera, a gente acabou de terminar de gravar o que? Um episódio pro meu canal. E um trechinho que vai entrar também no canal do Puro Osso. Vai aparecer uma mágica que eu aprendi aqui, ó. Olha só, velho. Uma mágica muito louca. Vocês vão ver lá no canal dele depois, que vai estar na descrição também. E eu queria aqui agradecer... Não encerrar essa viagem, que a gente vai filmar mais umas coisas aí. Vou ver se amanhã eu dou um rolê em Curitiba. E encerrando a participação do Puro Osso aqui, cara. Brigadão. Valeu. Agradeço pra caralho aí. A hospitalidade do cara é muito... Um vídeo foda. Quem fala que Curitiba tem nego fechado só é porque não conheceu esse cara aqui ainda. Vem pra cá que eu serei o seu guia. Vem pra Curitiba. Curitiba é muito louco. É nóis. Fala, galera. Tô esperando aqui, dando um tempo, até o horário do meu voo. Aproveitei pra vir aqui no Jardim Botânico. Eu tenho umas 5 horas até ir pro aeroporto. Todo mundo que vem pra Curitiba deveria vir aqui. Cara, é muito bonito. Eu vim aqui quando eu tinha... Acho que 12 anos. Tô voltando agora. Porque eu me lembro que não mudou muita coisa. Mas é muito bonito. Tô entrando aqui dentro de um negócio que parece uma estufa gigante. Imagina tudo isso aqui de baseado. Cara, é muita planta. Cheira muito bem aqui. Tipo, o ar é muito bom pra respirar. Bom, achei um outro lugar aqui. Que é um pouquinho mais legal. É tipo uma trilhazinha que você vai andando. E aí do seu lado vão aparecendo as plantas. Cara, dá pra você achar nome pra pôr no seu filho aqui. Tipo, buchinho. Vou colocar o nome de buchinho no seu filho. Bálsamo. Milfolhas. Milfolhas não fica legal. Espada de São Jorge. Essa aqui é corintiana. Essa planta chama proibido subir na cascata. Bom, galera. Esse foi o Daily Vlog de ontem e de hoje. Começou ontem em Campinas. Passou pela gravação do Puro Osso. E termina aqui agora no Jardim Botânico em Curitiba. Cidade muito linda. Parabéns pra todo mundo que mora aqui. Tamo junto. O vídeo com o Puro Osso que eu mostrei no Daily Vlog de hoje sai na quinta-feira. Então fica ligado. Assista o último vídeo. Siga aqui nas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo Magic and Roll. Valeu!